Salve galera, eu sou Cláudio Splendidara com mais um vídeo aqui para o canal de Blast Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, não poderia faltar aqui esse farm avançado para vocês, beleza? Esse farm aqui galera, você vai conseguir muito ponto aqui, eu vou explicar como porém você vai precisar estar montando o barco, além do barco você vai ter que ter consertado o farão aqui na torre de vigia para estar liberando essa área aqui onde eu estou agora, Ilha Morda, tá? Então para a galera que sempre pergunta, ah, mas vale a pena o barco, ah, não vale a pena, ah, não vou consertar isso, galera, se você quer evoluir no jogo e você quer fazer esses farms avançados quando tem as temporadas, aqui no caso vai ser um farm avançado de pontos, é bom você fazer esse procedimento, tá? Monto o barco, é, sempre evolui no jogo, vá nos mapas, não fica travado não, beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a melhor tática para você estar farmando dentro deste local aqui que eu não estou saindo daqui, mano, o bagado está farmando muitos, bora! Beleza, galera, e ao chegar aqui no mapa, né, esse vai ser o início dele aqui, vamos coletar essas algas, beleza? Você pode estar fazendo a eliminação de todos os zumbis, eles dropam bastante pontos aqui, esses da parte de fora, Por eu vou ensinar aqui uma forma mais econômica, tá? Você vai chamar esse zumbi aqui, toma cuidado com ele porque ele arranca a roupa, tá? É, agora agacha, traz ele para o cantinho aqui, faz a eliminação dele separadamente, agora vem nesse daqui, toma cuidado com esse outro para ele não te ver, que é outro lamorante, e se ele te ver, ele não vai vir sozinho, ele vai vir com 3 desses aqui, ó, tá? Vai vir ele mais 3, tá? Então ele pode, além de estar quebrando a sua roupa, esses outros aqui podem estar te atrapalhando também, aí a gente vai vir para essa posição aqui agora, galera, não vamos vir nessa parte aqui, tá? É, vamos fazer a eliminação desse outro lamorante aqui para ele não atrapalhar o seu caminho, ok? São duas formas aqui, galera, para você poder estar ganhando muito ponto, um vai ser com o boss, que é o espreitador, beleza? E tem um outro boss aqui, que é o urso, o urso ele é aleatório, tem vezes que ele não aparece no mapa, e se você tiver sorte, você ganha 300 pontos aí, beleza? Eu vou atrair eles aqui, ó, deixa eu mandar o frenético para trás, por isso que eu eliminei o lamorante, galera, para a gente poder estar andando aqui tranquilamente, tá vendo, ó? Beleza? Agora só ficou 20 pontos, eles dão uma quantidade de pontos interessantes até, tá? Toma cuidado ali, arrasta ali até para cá, ó, pronto, e esse zumbi também dropa, caraca, até aqui estou pegando o bilhete amarelo, mano, pelo menos... Ultimamente eu estava pegando o bilhete vermelho, tá, galera, e tem isso do disquete, né, nessa parte, a gacha, que vai ter os lamorantes ali, mas não tem problema não, ele vai vir sozinho, tá? Mas para você pegar ele na maciota, certo? E vamos fazer já a eliminação desse outro aqui, que dá para ele não atrapalhar a gente aqui na hora que a gente for atrair o urso para cá, tá, ó? Faz a eliminação aqui na... Ah, que você escolhe a arma, tá? Eu estou fazendo o bloquzeiro aqui mesmo, tá? É muito bom, esse aqui você faz a eliminação dele, tá? Faz a eliminação desse aqui, agora faz a eliminação... Esse daqui de dentro, ele dá um pouco pouco, tá? Eliminação desse aqui, bloquzeiro marota, vamos atrair agora esse daqui, ó, opa! Ah, chega aí meu consagro... Ah, não! Ai, caramba, eu pensei que eu estava com a massa de serra, tá, galera? Eita lá, vamos fazer a eliminação deles aqui. Eu pensei que eu tinha trocado para a massa de serra, mas de pensar morreu um burro, né? Então, você já viu como é que é a coisa, né? Vamos lá, corte o confundo nele, agora vamos aqui no inchado pálido, e ali vai estar o primeiro boss, tá, galera? O que a gente vai fazer? É que eu chamei a atenção desses outros zumbis, era só para fazer a eliminação desse e desse daqui, os outros dois não precisavam não, tá? Mas tudo bem. O boss, não tem como a gente chegar nele de cantoneira, tá, galera? Ele vai ver a gente, tá? Ele vai ver a gente de qualquer forma. Eu vou tirar essa roupa aqui, tá, galera? Para gastar lá no urso, lá. Vou comer aqui um cenoura, colocar essas ataduras para cá. E agora a gente vai chamar a atenção dele, tá, ok? Se você tiver um disparo propagado também, que eu acabei não trazendo aqui, ó, chama a atenção dele, faz a eliminação desses pequenininhos primeiro, tá? Que eles são chatinhos. Se você quiser, você pode estar fazendo um certo bug que tem aqui também, tá? O do wall trick, ó. Você esconde aqui nessa parte. Ó lá, ele não vai te acertar. Aqui ele vai te acertar, ó. Você traz ele para cá aqui, ó. Tenta posicionar ele de uma forma que ele não vai te ver, tá vendo? Ó. Aqui ele não está acertando. Então a gente pode estar fazendo o wall trick aqui com ele, tá vendo? Faz assim. E dessa forma. Então um bugzeiro maroto aí também para você, beleza? Dá para fazer a eliminação dele assim tranquilamente. Ih, rapaz. Ele acabou. Ele acabou. Ó, se a gente ficar aqui, ele acerta a gente, tá? Então tem que ficar fazendo o wall trick, beleza? Ó lá. Muito bom. Só que ele acabou me acertando. Deixa eu colocar o autocura, gente. Eu já carregou? Vamos lá um corte nele. Aí, perfeito. Ó. Puf. Não morreu. Agora morreu. 150 pontos. Galera, ele droppou e o osso também, tá? Então a gente já conseguiu 150 pontos aqui de uma maneira muito fácil. Muito boa, tá? Esses zumbis aqui, eles não são difíceis. Dessa maneira que eu estou mostrando para vocês aqui vai ser sucesso, tá? Aqueles outros dois não precisavam ter feito a eliminação, porém eu fiz. E agora vai vir a questão do urso. O urso, galera, eu vou colocar logo aí uma K47 aqui. O urso, ele é pancada. Você tem que fazer a eliminação dele bem rápido, tá? Porque conforme ele vai te acertando, ele vai causando mais dano. Os outros zumbis lá de direita não precisam. Vem no cantinho aqui com a massa de serra. Um golpe, tá? Ele vai gritar. E bala nele, moleque. Bala nele. Bala nele sem dó, tá? Vamos trazer ele para cá agora para a gente poder tirar uma print bacana. Olha aí. Olha a quantidade de pontos que esse urso dropou, velho. Só que você tem que tomar muito cuidado com ele. Olha o dano que ele vai te causando ao decorrer. E também dropou o osso daí. Então, galera, só nesses dois zumbis aqui, fora os outros, você pode estar fazendo a eliminação. Mostrei quanto que dropa a pontuação de cada um e você vê se vale a pena ou não. Para mim não vale a pena. Para mim só vale a pena vir aqui matar o boss, né? E matar o urso, tá? Aqui é outro level do passe. Level 40 agora. Eu vou ficar fazendo essas partes aqui. Será que eu estou, mano, bem evoluindo aqui no passe? Será que eu estou evoluindo esse e está contando zero, mano? Aí fica meio osso. Fica meio osso mesmo, tá, galera? Então, brigadão aí para todo mundo que assistiu. Esse aqui é um farm avançado para você poder estar pegando pontos aí muitos e está evoluindo o seu passe de uma forma bem mais simples. Tem outras formas também. Já gravei no canal. Esse daqui é só uma forma a mais que eu estou trazendo para vocês. Ah, Dark, não vale a pena. Então, não faça. Tá ok? Beleza? É só uma dica que eu estou trazendo para você. Não vem aqui reclamar, beleza? Ou pode reclamar, né? Mas não venha, tipo, desmerecer o serviço, não. Tá bom? Então, brigadão pela presença aí. Se assistiu até aqui, considere deixar o seu like, pois é muito importante para o crescimento aqui do canal e o comentário também no vídeo. Beleza? Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí